As 10 mulheres mais ricas do Brasil. Em primeiro lugar, Vicky Safra, com uma fortuna de 37,5 bilhões de reais. Aos 69 anos Vicky Safra é a mulher mais rica do Brasil, viúva do banqueiro Joseph Safra, que morreu em dezembro de 2020. Vicky Safra herdou cerca de metade da fortuna atribuída ao empresário. Em segundo lugar, Maria Helena Moraes, sua fortuna está avaliada em 20,65 bilhões de reais. Ela é a única mulher entre os quatro filhos do empresário José Hermelio de Moraes, fundador da Votorantim. Ela é viúva de Clóvis Cripilit, que teve atuação forte junto do sogro no Nordeste nas décadas de 60. Em terceiro lugar, Ana Lúcia Vilela, conta com uma fortuna de 8,15 bilhões de reais. Com 48 anos, Ana Lúcia é uma das maiores acionistas individuais do grupo Itaú. Junta com seu irmão, possuem cerca de 14% da Itaúsa, ou de incontroladora do maior banco privado da América Latina. Em quarto lugar, Dulce de Godoy Bueno, sua fortuna é de 7,65 bilhões de reais. Ela fundou a Rede de Assistência de Saúde a Mil na década de 70, com o ex-maredo, Edson Bueno. Em 2002 a empresa foi vendida para a norte-americana United Out. Ela acompanhou Edson, na compra da rede de laboratórios Dossa. Em quinto lugar, Leila Pereira, sua fortuna é de 7,2 bilhões de reais. Leila Pereira tem 57 anos, ela é dona da Crefisa, empresa de crédito pessoal para negativados, e da Faculdade das Américas. Apaixonada por futebol, Leila é investidora e presidente do Palmeiras. Sexto lugar, Lúcia Amade, com uma fortuna de 7,1 bilhões de reais. Com 91 anos, Lúcia Amade e seus filhos controlam a gigante Agricola Amagi, criada por André Amade. Com sede em Cuiabá, a companhia tem negócios de navegação e energia, e fazendas de grãos. Em sétimo lugar, Marli Amade Pissouro, sua fortuna está avaliada em 7,1 bilhões de reais. Aos 68 anos, ela é uma das controladoras do grupo Amagi, uma das maiores empresas de produção agricola de soja, milho e algodão do mundo. Em oitavo lugar, Neide Helena de Moraes, com uma fortuna de 6,5 bilhões de reais. Ela tem 87 anos, é uma das netas do fundador do grupo Votorantim, José Hermírio de Moraes. Neide e seus dois irmãos, herdarão a participação do pai, José Hermírio de Moraes Filho. Em nono lugar, Camila de Godoy Bueno, sua fortuna é de 5,3 bilhões de reais. Com 43 anos, Camila figura entre os grandes acionistas da DASA, após a morte do pai, Edson de Godoy Bueno. Junto a Dulce, ela controla a empresa. Em décimo lugar, Maria Dias Branco, com uma fortuna de 5,2 bilhões de reais. Ela tem 87 anos, é a viúva do empresário Francisco Dias Branco, ela é a principal acionista da empresa M Dias Branco. A empresa de capital aberto, é controlada pela família, que também é grande proprietária de imóveis no Ceará.